E aí galera de Santos, cheguei, o workshop hoje vai ser incrível, tem dois caras loucos aqui atrás, mostra aí a gente, mostra aí Ah, vocês pararam é? Vai começar daqui a pouquinho a aula, espero vocês, vamos ver onde vai dar isso, vem Nossa gente, vamos lá, como vocês estão fazendo? Sim, professor? Obrigado a vocês, vocês estão aqui, está bem feliz de verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eita louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeitos Começar embrasando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeitos Começar embrasando contigo é taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Booty bitch, sit a glass on me Seen my zipper, put that ass on me Gimnatized by the way you shake it I can't lie, I'm trying to see you naked I need a baby, I'm trying to spank it I can give it to you, can you take it? Eu tô louca, bebendo, tô solto, envolvendo Eu tô vendo, não para, não Vai malandra Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta Se eu te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeitos Começar embrasando contigo é taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeitos Se começar embrasando contigo é... Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, empina, te olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Se queira só tocar o... Se queira só tocar o... Todo meu atinho, tá louco Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Taca, 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 taca Se rebola gostoso, empina, te olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Se vai aguentar, não vou mais parar Se vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Booty big, sit a glass on it See my zipper, put that ass on it Gimnitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Já tá louca, bebendo, tô solto, envolvendo, eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbu Vem malandra Eu tô louca, tô brincando com o bumbu